Olá, bom dia! Estamos de volta aqui no programa Arsta TV, agora na web. Um sucesso total! E olha quem vem no passo a passo de hoje! Olá, pessoal! Meu nome é Cláudia Ramírez, eu sou professora da Pejumel Massa Fox. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo de Páscoa, que é esse lindo coelhinho que vocês podem estar presenteando à criançada nessa ocasião. Eu espero que vocês gostem e até já! A caçula está chegando mais perto de você! Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a loja da caçula na Saara, toda aclimatizada. Escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio e agora a mais nova loja da caçula em Madureira. Caçula, faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na caçula, vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Olá pessoal, voltando ao nosso passo a passo de Páscoa. Então, nós vamos utilizar a massa de biscuit, peijo, mel, massa Fox, nós vamos usar esteca, marcador de boca, boleador, nós vamos usar cola instantânea, caixinha acrílica, rendinha e rolo para esticar. Tudo que você encontra nas lojas caçula. Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar com a cabeça. Eu vou fazer a cabecinha do coelhinho. Mais ou menos 19 gramas, tá? Você sova bem a massinha, para deixá-la bem lisinha, tá? Você faz uma coxinha. Não achata muito, tá? Só um pouquinho. E marca a área dos olhos, tá? Mais ou menos aqui embaixo. Ok? Vem aqui, dá uma ajeitadinha, tá? Para ficar bem bonitinho o nosso rostinho. Vamos primeiro fazer o rostinho para secar primeiro, para a gente depois estar pintando o olho, tá? Então venho aqui, ó, deixo a marcação da bochecha. Eu venho agora com a minha esteca, marcador de boca, tá? E tiro a boquinha do coelhinho, ó. Aí agora eu venho com uma estequinha para fazer essa marcação aqui. Tá? Agora a gente deixa aqui reservado. Agora nós vamos fazer a patinha do nosso coelhinho para colar na nossa caixa, tá? Então mais ou menos 9 gramas cada patinha. Eu já deixei mais ou menos medido aqui. Então vamos fazer, sovar bem a massinha. Fazer uma pequena coxinha, ó. Ó. E aqui nós vamos fazer essa marcação, ó. Tá? Vamos dar uma marcaçãozinha aqui, ó. Afundar um pouquinho a área do pezinho. E aqui a mesma coisa, tá? Dá uma pequena afundada. Tá? Fica assim, ó. Como se fosse uma patinha mesmo de bichinho, tá? Aí você vem aqui com a estequinha. De marcação. Ó. E faz uma patinha. E aqui faz a mesma coisa, ó. Ok? Eu pego agora o boleador. Faço aqui, ó. Pra quê? Pra estar colando a massinha rosa. Tá? Faço uma bolinha. Opa. E outra bolinha rosa. Do mesmo tamanho. Tá? Eu vou pegar agora a minha massinha. A minha cola branca. De artesanato. E colar. Essas bolinhas. Aqui, ó. Na patinha do coelhinho. Tá? Agora eu pego a minha caixinha. E vou colar as duas patinhas, tá? Vou pegar a minha cola instantânea. E vou não usar muito. Vou usar umas gotinhas aqui, ó. Pra ir colando. Tá? Então, deixo assim, um pouquinho em pé, pra dar o tempo de secagem. Tá? E agora eu vou continuar o nosso coelhinho. Tá? Eu vou pegar agora outra massinha branca, pra gente tá fazendo as orelhinhas. A orelhinha, mais ou menos, duas gramas e meia. Tá? Sova bem a massinha, ó. E vou fazer duas bolinhas iguais. Eu venho aqui e faço uma coxinha. E dou uma achatada. Aqui eu faço a mesma coisa, tá? Dou uma achatadinha aqui na orelhinha. E pego o boleadorzinho também, ó. E faço essa entradinha aqui, ó. Pra tá colando também a massinha rosa. Aqui, faço duas coxinhas. Pego a colinha branca de artesanato. E colo aqui, ó. Depois que nós fizermos isso, nós vamos colar nossas orelhinhas, tá? Então, eu aconselho, pra não descolar, usar cola instantânea também. Tá? Então, boto a gotinha de cola instantânea. E colo aqui, ó. Bem aqui em cima, tá? Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Passo umas gotinhas. E... E colo. Vamos deixar fazer o processo. Tá? Tá? Deixa fazer o processo. Deixa secar um pouquinho. Enquanto seca, nós vamos fazer a patinha que segura a cabeça do coelhinho, tá? Também umas três gramas, mais ou menos. Solva bem a massinha. Faz uma coxinha também. O coelhinho é muito fácil de fazer. Tá? Você pode estar fazendo pra presentear na Páscoa ou pra fazer de lembrancinhas, olha. Você vem, marca as patinhas. E aqui a mesma coisa, ó. Marca as patinhas. Ok? Faz assim, ó. Pequena entradinha aqui. E agora eu vou pegar a tampinha pra colar o nosso coelhinho, tá? Eu venho aqui, ó. Também com colinha instantânea. Ó. E já colo a patinha do coelhinho aqui. Aqui, ó. As duas patinhas. Dou uma pequena, ó. Achatadinha aqui pra poder caber a cabecinha do coelhinho, tá? Então, eu venho aqui, ó. Deixa secar bem o coelhinho, tá? Ó. Aqui pode dar uma pequena viradinha, ó. Ó. Pra ficar bonitinho. E aqui você pode estar fazendo... Ah, o narizinho dele, ó. Já ia esquecendo o narizinho dele, ó. Você também, ó. O narizinho do coelhinho. Tá? Você deixa secar. Você pode vir com uma tinta ou com uma canetinha gel. Ó. E fazer a pintura do olhinho. Tá? Pode fazer os cílios também. Só que a peça tá muito molhadinha. Tá? Então, vem aqui, ó. Melhor deixar secar um pouquinho. Venho aqui, ó. E passo a colinha. Instantânea. No coelhinho. Tá? Bem aqui, ó. Faz. E com a... Uma fitinha, você pode estar, ó. Você pode estar usando a colinha gel. Pra estar decorando o nosso coelhinho. Ok? E finalizamos o nosso coelhinho. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida ou comentário, deixem no vídeo. Obrigada e um beijo pra todos. Tchau, tchau. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Pra com o Ministro do 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 Ministro Obrigado.